Ai, que medo. Uma boia bem discreta. Aqui, Lara. Achei que era uma barata. E o leãozinho aqui, ó. Com o maior amor do mundo. Aconteceu algo bizarro. A Maria Clara está de babá. Estamos prontos pra ir pra piscina. Porém, tchan tchan. Está frio. Está fazendo 5 graus hoje, mas nós já nos agasalhamos. Por baixo tem a roupa de banho. Tá com calor. A Lara já tá com calor. Claro que eu me perdi, mas parece que chegamos. Quem tá empolgado pra nadar nesse frio de Paris, levanta o pé. Espera, aqui o leãozinho. Tcharam, é aqui mesmo. Nós viemos aqui uma única vez. É bem bonito o lugar, né? Tá feliz? Uhum. Uhum. Mas espero que não seja um... É aqui, filha. A Janine ali na porta esperando a gente, ó. As amigas da Lara estão aqui. Olha aí o cabeção. Esqueci de trazer as tocas. Porque aqui só pode entrar na piscina se tiver uma toquinha. E agora tô comprando pra Lalinha. Pra Lalinha. Pro Leão. Cadê, gente? Pro Leão. Onde tá de bebê? Acho que é a mesma coisa. É a mesma coisa? Qual? Aqui. Baby. Ah, baby. É verdade. É o 46. A gente aperta aqui 46. Apaga aí. Tcharam! Vai cair. Bum! Larinha, passa aqui. Deixa eu ver. Andar. Lá. Vai, Larinha. Vai. Aqui? Isso. Passa. Muito bem. Up. Lá. É, parece que é grande a piscina, não? Daí, gente, como? Tem que trocar roupa, tirar esse monte de blusa, né? A gente vai descendo pro porão. E aí uma hora a gente vai chegar em algum canto que tem um espaço pra gente se trocar. Tivemos que tirar. Que que é isso? Achei que era uma barata. Tivemos que tirar os sapatos, porque aqui dentro do vestiário não pode entrar. E aí, ó, tem os armarinhos pra gente guardar as coisas. Tem uma pulseirinha que é gratuito, não, né? Porque a gente já pagou pra entrar. A entrada de adulto custa 6 euros e a de criança 4 euros. Não é muito. E aí a gente pode passar o dia aqui. Olha a situação. Daí eu falei, né, que o armarinho tá bem clube e não tá. Custa um euro pra guardar as coisas. E é uma moeda mesmo que a gente tem que colocar. E eu não tenho a moeda. Aqui, ó, tem que colocar um euro aqui dentro pra você poder usar. E aí eu não tenho. Maria Clara tá me matando pra pegar o armário. Porque só tem um euro. O Janine tá dizendo que as meninas lá atrás, ó, eu vou fazer igual elas tão fazendo comigo. São fãs. E estavam tirando foto minha. Eu acho que são fãs, né? Porque estavam tirando fotos da gente enquanto a gente se trocava. Tchau! Lara com sua boia atômica. Preparada pra entrar. Tá quentinho, né? Aqui dentro é quentinho. E a água é quentinha também. E o Leãozinho aqui, ó. Só curtindo com a roupinha dele de banho também. Olha esse tapete que legal, pessoal. Diz a Maria Clara que ele boia realmente. Mas eu achei o máximo. Ó, as meninas lá no fundão. Mas são todas de boia. Aliás, a Manon tá com uma boia bem discreta ali na piscina. Quase não dá pra ver onde elas estão. Olha, as meninas vieram aqui de novo. E aí a brasileira pediu foto. Realmente eram fãs, né, Maria Clara? E uma brasileira, ela disse que nasceu no Brasil, mas nunca morou no Brasil. Que coisa louca. E ela fala o português com sotaque. É muito graciosa. O nome dela é Antonella. Então se a Antonella estiver me vendo, um beijo. Adorei te conhecer. Vim aqui num cantinho pra dar comida pro Leão. Eu não trouxe frutas porque não tinha nada fácil de dar lá em casa. E aí eu vou deixar ele sentadinho aqui, ó. No cantinho comendo. Ai, que pezinho mais gostosinho, mamãe. Eu coloquei ele lá na água, mas eu tô achando muito frio pra ele. Então, acho que hoje ele não vai entrar. Acho. Vou pensar ainda. Desse lado de cá é a piscina dos adultos. Que é pro pessoal fazer natação mesmo. E lá onde as meninas estão é pras crianças. Eu vou mostrar pra vocês agora lá do lado de fora. Está bem frio. Então o máximo que vocês vão ver é isso. Eu filmando daqui. Porque realmente, gente, é impossível ir lá pra fora. Eu não sei como que esse pessoal aguenta. Olha pra isso. Olha as bandeirinhas ali mexendo do vento, ó. Tá muito frio. Aqui tem um parquinho também. Acabei saindo. Nossa, que frio. Acho que quando tá calor, eles devem ligar esse negócio aqui. E fica caindo água, sabe? E sai água do chão também, ó. Eu lembro disso aqui. Eu vim uma vez. E olha que bonitinho aqui. Do lado de cá tem uma academia. E tudo isso é a piscina. A Maria Clara está de babá. Olha as duchas, que legal. E eu vim atrás, gente, de um banheiro. Tô precisando fazer um pipizinho. Mas eu não faço a menor ideia de onde tem banheiro. E eu tô só entrando. Eu acho que é aqui. Ah, é isso mesmo, ó. Tem toalete, tem espaço pro bebê. E eu acho que é qualquer um desses. Deixa eu abrir. Ai, que medo. Tcharam! Privada! Eu estou com um baiô muito lindo. Olha pra isso. Tcharam! Pra nada, né? Porque eu não vou entrar na piscina. Água tá gelada, gente. Só a Lara que aguenta esse troço. É sério, tá 28 graus, mas 28 graus água não é nada. Nada, nada, nada. Eu acho que pra tá boa a piscina, teria que tá uns 35 graus. Depois vocês dão uma olhadinha lá no nosso TikTok. Que eu tô fazendo... Se arrume com a gente lá. Com a família inteira. Daí eu mostrei o look do Leão, o look da Larinha e o meu. Muito pequenininho eles dois. Banho tomado agora era do secador, que eu não consigo ligar. Ah, ligou, ligou. Solta o cabelinho, Charlotte. Pra secar direitinho. Olha que secador legal. Eu tô filmando de ponta a cabeça. Esse é bom, hein, Lara? Precisa de um desse lá em casa pra ela não chorar. Ela sempre reclama quando eu seco, porque ela fala que eu queimo a cabeça dela, tadinha. Muito bom isso. Fui pagar o estacionamento. E as crianças já foram tudo pro McDonald's. Depois da piscina, comeu um lanchinho. Elas não querem mais nada da vida, né? E aí eu vou contar o episódio que aconteceu lá na piscina. Aconteceu algo bizarro. E aí eu conto pra vocês. Agora eu tenho que achar o McDonald's. Não faço a menor ideia de onde seja. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, tô vendo. Olha que bonitinho aqui, ó. É um centro da cidadezinha. Partinho de onde a gente foi. E o McDonald's é aquele ali. Estranho, né? Ver o McDonald's nessa cor cinza. Parece verde musgo. Com branco e amarelo. Aí, ó. Comandinha feita. Daí eu faço um tour pelo McDonald's de São Germão. Olha que bonito. Ah, chique esse lugar. A parede cheia de buracos. Com várias fotinhas de lanches. Tem esses lanches aí no Brasil, ó. Com ovo e queijo. Bacon, ovo e queijo. E ali é bem bonito, ó. Tem uma creche aqui. E a Janine cuidando do meu bebê. Aqui, Lara. Tcharam. Lara. Ela tem cinco. Lara. Não, deu cinco. Lara. Não, tem cinco. Cinco? É. Pra mim, eu pedi um wrap. Bem pitiquequinho. Olha o tamizinho dele. E ele é vegano, tá? E aqui tem uma coisa que é bem saudável pra minha vida. Com um ourinho barbecue que eu amo. Olha quem encodou. Bum. Bum, bum. Que delícia essa maçã, pessoal. Assim, minhas amiguinhas me deram maçã delas. Que é a única coisa que eu posso comer aqui nesse McDonald's. Que é gostoso. Tá duro? Hoje já sou. Aí a gente chega em casa, ó. O marido tá esperando a gente. Com o maior amor do mundo. Amor não, churrasco. É o amor, isso. Amor é o meu Brasil. De novo, tô relembrando o Brasil. Miam, miam, miam. Uma carninha bem macia. Pra eu jantar. Miam, 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 miam. Miam, miam, miam. Eu vou te pegar. Esse gatinho veio chorando o tempo inteiro no carro. Por que tava chorando? Hã? Nossa, mas virou uma bagunça o carro. Já estamos no dia seguinte. E, gente, vou contar agora a história pra vocês do cara lá. Que eu falei que era bizarro. Lá da piscina. Nós estávamos lá já há um tempão. Eu já tinha filmado várias vezes, né? Vocês viram que eu filmei? Tipo, dei volta na piscina e tudo. Daí, depois disso, ele veio falar que não podia usar a câmera. Que não podia tirar fotos. Mas eu não tava tirando fotos. Eu tava filmando. E aí, eu perguntei, né? Por que que não pode? Daí, ele falou assim, é uma regra. Mas não soube explicar por quê. Aí, eu fiquei lembrando que logo no início, quando a gente mudou pra cá. Eu fui numa piscina também lá, perto da outra casa que eu morava. E o cara falou que não podia usar. A câmera não podia filmar. Eu achei muito bizarro porque, assim, ele podia explicar, né? Por que que não pode. Mas eu acho que é porque os franceses, eles não gostam. Tipo, de divulgar a imagem deles, entendeu? Eles têm muito problema com isso. Muito. Então, eu acredito que seja por conta disso. E, vocês gostaram do vlog? Se vocês gostaram, dá muito like, por favor, gente. Vocês são muito gente boa pra dar like nesse vlog. Porque o meu canal tá precisando disso. E a gente se vê aqui na segunda-feira. Um beijo ótimo no final de semana. Tchau!